E aí, campeonato brasileiro, Goiás Atlético Mineiro, e o gol, o gol, quantos gols, ah, quem marcou o gol pelo Goiás foi o, é, é, mas, ah, mas o Galo, o Galo Mineiro, quem marcou o gol foi o, o, é, é, não, foi empate, 0x0, que placar chato, né, o achar que futebol tinha que ser feito um basquete da vida, jogo de tênis, eu falei tênis, tênis, ok, jogo de tênis, é, porque nesses jogos, é, vôlei, né, por quê? Porque não tem empate, só tem vitórias, alguém tem que ganhar e, consequentemente, alguém perde, que empate é muito chato, é chato pra cacimba, né, parece que não teve nada no jogo, que nada de, de, né, porque 0x0, se pudesse, é, pronto, a partir do ano que vem, quem termina 0x0, vai ter resultado negativo, vai ser menos um pra cada um, pra ver se motiva o time a correr, a fazer gol, né, há um tempo atrás, assim, parece que era assim, em um campeonato, sei lá, um estadual brasileiro, que se terminava empatado, aí por uma disputa de pena, pra ver quem ganhava mais um ponto e tal, e quem ganhava por diferença acima de dois gols, outros gols, ganhava mais ponto, é, parece que alguns regionais, é, tudo isso pra motivar pra sair gol, porque aí vai jogar um jogo desse meio que trefenco, chechelento aí, Goiás 0, Atlético Mineiro 0, né, criam chances, mas nada, 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 é, o jogo foi lá em Serra Dorada, Goianos e Mineiros não conseguem balançar a rede, incompetência dos dois lados, mas melhor pro Galo, né, o Galo tava jogando como visitante, o Galo tá ali, na área do G4, com esse pontil conquistado fora, e o Esmeraldino, quer dizer, o Goiás se mantém em nono lugar, tá ali no meio da tabela, não fede, não enxera, não sobe nem sai de cima, não molha, nem fica seco, é assim a posição do Goiás. Bem, o Goiás e Atlético Mineiro fizeram muito pouco, olha, olha, olha que pra fazer pouco tem que se esforçar muito, mas eles conseguiram se esforçar muito, muito pra conseguir pouco, pouco, e não conseguiram trazer três pontos pra ninguém, só ficavam só em um pontinho pra cada. No Noelo, com poucas chances que foram guardadas para a segunda etapa, né, o 0x0 fez jus ao pouco futebol, ao futebol ruim, apresentado pelas duas equipes, que pareceu bastante, que pecaram bastante nas suas armações, no meio de campo, ataque, não tava entrosado em nada. O público que estava presente no Serra Dourada, né, viu bola no travessão, o Esmeraldino quase ganhar no fim, e a reestreia de Rafael Moura pelo clube, né, pelo Goiás, mas deixou o estádio sem ver o grande momento do futebol, que foi o gol, não teve gol. Bem, os primeiros 45 minutos não deram muita criatividade no Serra Dourada, né, Goiás e Atlético Mineiro, tava num jogo macabuzo lá, começaram o jogo se estudando, olhando um pro outro, hum, você tem cara de jovem príncipe, não, matemática, português, vamos estudar aqui, tava estudando, e por isso demoraram, conseguiam emplacar jogadas perigosas. Quando foram começar, quando terminaram de estudar, né, que estavam preparados pra prova, aí pronto, acabou o primeiro tempo, né, não deu, né. Bem, do lado do Goiânia, no perigo, só veio um chute de fora da área de Daniel Guedes, né, e a primeira tentativa foi na reta final do Atlético Mineiro, na reta final também com o Xará, pra você ver o que teve de bom no primeiro tempo. Eu acho que o que teve de bom no primeiro tempo no Serra Dourada, eu acho que foi o menino vendendo picolé, bala, sorvete, cachorro quente, batata frita, salgadinho, é, é isso que teve de bom aí, porque de jogo, nada. Bem, no segundo tempo, a etapa foi mais movimentada dos dois lados, disposta a vencer, tanto um como o outro, pra subir na tabela, os dois times foram para o ataque, mas Tadeu e Cleiton não fizeram nenhuma grande defesa, ou seja, os goleiros dos times. Os dois goleiros viram os atacantes quase marcarem do lado alvinegro, Alejandro acertou o travessão, enquanto Michel, já dois acréscimos, mandou por cima a chance de vitória do time do Goiás. Bem, a partida marcou a reestreia, o retorno, né, do rimém, o Rafael Moura, né, tá aí, né, jogando agora com o técnico Cláudio Oliveira, né, ele ainda conseguiu até puxar um contra-ataque, mas não teve nenhuma chance clara de gol, de marcar contra o Galo, que já foi até seu time também, né, então tá aí, né, um jogo xoxo, um jogo oxo, 0x0. Bem, com esse ponto conquistado, manteve o Goiás na nona posição, naquela fase intermediária, que não fez nem cheira, com 17 pontos, e o Galo voltou para o G4, tem 21 pontos, ficando à frente do São Paulo, nos critérios do desempate. Agora o Goiás volta ao campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro, domingo às 11 horas. E o Galo vai jogar na quarta-feira contra o Botafogo pela Sul-Americana. O próximo compromisso do Brasileiro é também no domingo às 19 horas contra o Cruzeiro no Estádio Independência. Então tá aí, o que de bom teve nesse jogo, eu já falei, foi o vendedor de pastel, de cachorro-quente, de refrigerante, isso foi o melhor que teve. O que teve de melhor nesse jogo foi ele acabar e todo mundo ir para suas casas e ficarem felizes, porque de jogo, o zero é a esquerda, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!